Amerequim chegou! Chegou, moleque! Unboxing a quatro mãos, moleque! Não vai faltar a mão pra abrir essa cara, pra abrir esses platiquinhos! Porra, moleque! Que belezinha, hein? Vamos lá? Vamos junto? Vamos embora! Vamos junto, vamos junto! Olha lá! O que que eu puxo aqui, ó? Aê, moleque! Unboxing! Olha aqui esse cara! Para vocês, manuais! Manual robusto, hein? Robusto! Você que é o cara da leitura, você que tá encarregado de ler! Vou ler, vou ler! Certificado de garantia... Na verdade vem dois manuais, ó! Um aqui, ó! Francês... Inglês... Inglês... Aprenda a língua! É isso que é! CDzinho que a gente nunca instala, mas beleza! Garantia que é importante, vamos guardar! Certificado... Agora vamos lá! Vai, moleque! Ó, uma coisa importante de falar dessas câmeras é que geralmente elas não vêm lacradas mesmo, tá? É, né? É, não vem com aquele selinho e tal... Até porque o número de série vem dentro dela, né? É, câmera Pro geralmente ela não é assim lacrada, né? Vamos ver! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Olha só, moleque! Organizada, hein? Organizada! Vamos deixar ela por último! Deixar ela por último, tá! Ó, aqui eu já tô vendo uma bateria... Certo! Vamos ver quem a gente já conhece... E é legal, cara! Com a capinha, mesmo esquema da... Que a gente sempre fala pra quem não sabe, vem com esse marcadorzinho aqui que se você for reparar direitinho, ele é uma... Uma bateriazinha! É um ícone de bateria, né? Então, se ele tá aqui, né? Ele tá descarregado, se você botar no azul, ele tá carregado, né? Acho que as pessoas usam assim, isso ajuda muito! Isso tem na linha da SLR... E é legal que essa bateria aqui é diferente do que a gente tá acostumado, né? Da 5D, das HD SLRs e ela tem esse prático medidor aqui, ó... Lógico, lógico! Que agora tá onde eu tenho que botar pra carregar... É, já deixa separado aí, cara! Boa, boa! Vamos ver aqui o que que tem aqui, ó... Vamos abrir, né? É uma office pra isso! Lógico, vamos abrir! Pra abrir! Ambrir! Ambrir! Pra abrir é só correr! Cheirinho, cheirinho! Cheirinho de novo, cara! Nada com um cheirinho de novo! É, uma correia! Uma correia mesmo! Velhíssima correia! Olha aí, ó... Vou para o próximo item aqui... Um item não muito valorizado, às vezes, mas de muita importância... Carregador! Carregador, né? Não é o protagonista, mas sem ele... Embalagem, tudo com um saco... Não, na verdade, nem é um carregador, isso aqui é a fonte! Ah, não! Isso é a fonte! É verdade, eu tava procurando a parte que encaixava e não é! Essa é a fonte! É a fonte! E é uma fonte de muito respeito, porque olha o tamanho dessa lapa! E ela serve pra alimentar a sua câmera aí, como é uma câmera de vídeo e entende-se que você pode querer gravar horas e horas de material, palestra, né? Eventos esportivos... Liga direto no AC e deixa no rack direto! Liga aqui e deixa reto! Enquanto o carro de durar! Boa! Olha só o saquinho dele ali! E mais! Nada! Aqui temos cabos! Cabos! Vamos ver aqui! Acabou! Normalmente o cabo do AC, que é esse aí, olha! E outro igual! Que é direto ali! E outro igual! Do carregador e outro do AC! Boa! Do AC! Tem que ficar poupando o cabo! Aqui já temos uma peça de respeito, hein! Que vem embrulhada com o carinho de um bebê! De um bebê! Vamos nenar! Vamos nenar! Não, não acessei! Que a Sony veio pegar! Como a gente é idiota, cara! Muito! É muito idiotice, cara! Muito! Olha o bebê! Olha o que temos aqui! Cara, olha o brilho deste metal! A gente que só pega uma câmera usada de segunda mão! Marrom! Que vitória! Que vitória! Que vitória! Uma conquista cinematográfica, eu diria! Olha só, cara! Que famoso cabaço, né? É, esse aqui é o total! Olha lá! Tá desvirginando! Vai fundo! A verdade é por aqui! De cabeça pra baixo! Isso daqui é uma coisa que é uma puta mão na roda! Que protege! Você seta aqui os comandos do áudio, né? Que ela tem duas entradas XLR! Você seta ela aqui! Travou, maluco! Ninguém mexe no teu volume! Não, e isso é legal porque por mais que a gente fala que tem o Plural Eyes e tal, que são coisas que somam a mão na roda, mas às vezes na guerrilha, cara, você garantir o áudio direto no card! Porra, mas é lógico! É uma coisa que é incomparável! E ela, porra, é uma puta solução porque isso aqui já é o holder, já é o manete ali, né? Pra você, pra você prender, segurar, aqui já tem entradinha no microfone, já tem o botãozinho do stock. Essa, como a gente comentou, no comparativo diferente da C100, ela tem o microfone interno. Exatamente! Então ela já grava direto, que é uma qualidade bacana. Porra, neném, velho! Cuidado! Foi o bracinho, foi o bracinho! Correia, põe ele! Correia! Pô, só você tá pegando as paradas! Pega essa aí, pega essa aí! O que que eu peguei aqui? O que que eu peguei aqui? Ah, eu peguei um negócio muito importante, viu? O que que é isso? Ó, isso daqui é o encaixe embaixo pros diferentes tipos de tripé que você vai colocar, né? Os mais pirocudos e os mais tantas. E aqui, cara, uma coisa, mas é muito importante isso aqui, ó. Isso daqui é o... É o visor ali que eles mudaram da C100 1 para 2. O viewfinder, claro! O viewfinder que a gente vai colocar ali. Deixa eu cheirar, deixa eu cheirar. É borracha, né? Mas é uma borracha de muita qualidade. É uma borracha nova, uma borracha nova. Isso aqui, cara, é uma coisa que eu nunca vi, porque todas as câmeras que eu já aloquei da linha... Isso aqui é pra fechar a tampinha do viewfinder? Não, é pra fechar a lateral quando você não usa o handle. Ah, sim, o handle lateral. Olha só, realmente é um kit completo. Feito com carinho, feito com carinho. Pelo que eu estou sentindo, não. Porque minha visão está meio prejudicada. Vamos olhar aqui. Não estou vendo, não. Temos, não. Tem, tem, tem. O carregador. O carregador. O carregador. Olha ele, ó. Que belezinha. Belíssimo carregador. Com aquele outro encaixe do carro. Vocês já viu? Mas vamos finalmente a ela. Chegou a hora. Vamos a ela. Vamos lá? Puxa. Puxa. Essa é bebê também. Essa é bebê também. Essa é bebê também. NANA C100. NANA C100. Que a Sony vem pegar. Olha lá, moleque. Olha aí. Que belezinha. Olha esse fosco. Tá um foscoso bonito, moleque. Tá um fosco lindo, cara. O famoso untouched. Nossa senhora. Falei um nossa até com N, mandei um nossa senhora. Olha ela, moleque. Que pegada, moleque. É uma puta câmera, moleque. Ela é demais, a câmera é de verdade guerreira. Vamos mostrar aqui que deve estar brilhando num grau. Mas é muito brilho. É um espelho. Nossa, que é pura safira. É, moleque. Vamos ver se a gente compra um protetorzinho. Sim, né? Eu acho que vale a pena, hein, cara? A câmera aguenta a porrada, né? Mas o vizinho é bom preservar, né? É bom, e aqui o que eu tava falando do... É, hood. Que você vai instalar aqui, ó. Né? Pra poder... Meter o olho. Olha, sem rasgar. Depois eu faço com calma. Depois eu faço com calma. Numa posição mesmo. Muito cuidado com ao vivo. Exatamente. E aqui temos os slots. Tudo zerado. Quer tentar ligar? Quer tentar ligar a cadela? Como é que a gente encarga? Aquela mini-carga? Vamos tentar, né, cara? Vamos dividir esse momento com a nossa... Aquela mini-carga. Com a nossa seleta audiência. Vamos lá? Vamos lá? Abemos? Olha aí. Porra, moleque. Date, date, date. Caralho. Bom, galera... Quantas dessas a gente não configurou. E agora vamos configurar a nossa, hein? Quantas, quantas. Essa é nossa, galera. Essa é nossa. É nossa e a nossa da comunidade AVZ, galera. Pô, tamo junto. A gente vai gravar mais conteúdos com ela. Ela que é uma evolução, né? Das HD SLRs. É a irmã mais velha aí da 5D Mark III. Sim. E é uma câmera que a gente gostou muito. A gente usou nos workshops. E agora tamo com a nossa. Chegou com nota, garantia. Muito foda. Muito animal. E se você tá interessado, entra lá na Sigma. Tem desconto de 10%, cara. Que é o valor de uma HD SLR. Então entra lá, confere que tem desconto exclusivo pra quem é audiovisueiro. E agora vamos encerrar, né, Duca? Que a gente tem que brincar com essa belezinha. Bota pra carregar, né? Exatamente. E fique ligado que daqui a pouco a gente vai fazer mais vídeos com ela e mostrando como usar e como configurar. Moleque, valeu. É nóis. Tchau, tchau.